Com o objetivo de preservar e aumentar as matas capixabas, o governo do Espírito Santo anunciou importantes ações relacionadas ao meio ambiente. Dentre as principais, foi decretada a ampliação em 180 hectares do Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo. Além de a gente estar ampliando a área do Parque do Forno Grande, nós estamos dando condições de que a biodiversidade seja preservada, fazendo com que também o turismo fique mais intenso lá no nosso Parque do Forno Grande. A SEAMA e o Grupo Águia Branca também assinaram um termo de compromisso para reconhecimento de uma reserva particular do patrimônio natural da região de Monte Verde, em Vargem Alta. A reserva será de aproximadamente 2 mil hectares, uma das maiores desta categoria no estado. Vargem Alta é um município que tem muita água, tem muito verde e nós, com esse decreto e mais as ações que nós estamos fazendo lá do nosso governo municipal, tenho certeza que Vargem Alta vai ser um dos municípios com maior cobertura natural florestal do estado do Espírito Santo. Ampliar Forno Grande, criar a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural de Monte Verde, com 2 mil hectares e interligar os dois parques, é importante para a conservação dessa vegetação, a flora e de toda a fauna, todos os animais dessa região. Além disso, ele passa a ser um vetor turístico importante, além do que ele já é hoje, porque ele passa a ser um vetor internacional de turismo para a questão de observação de pássaros, para caminhadas, trekking, alpinismo. Uma região riquíssima da vida silvestre, da diversidade vegetal e isso tudo sabendo que o futuro daquela região e de outras regiões, mas aqui no caso específico daquela região, é um futuro que está relacionado à preservação e à sustentabilidade ambiental, social e buscarmos alternativas econômicas dentro desse conceito da preservação ambiental e social. E aí